Como assim você tem um marido pra mim? Não é o green card que você quer? É, é, eu já falei dez vezes pra você que é. Eu tenho uma pessoa que se casa com você e lhe dá o green card. Meia, eu não posso confiar numa pessoa que eu não conheço, que só você conhece. Mas você não precisa confiar. Sabe por quê? Porque quem vai pagar sou eu. Como assim? Não é um bom negócio? A senhora entende, Medina. A proposta dessa menina foi a luz no fim do túnel. É a única possibilidade concreta que eu tenho de realizar esse projeto. Eu entendo, Ed. Defender a minha tese significa construir uma carreira na universidade. E foi pra isso que eu me preparei a vida inteira. Foi esse o sonho que eu alimentei a vida inteira. Eu entendo muito bem você. Mas sabe, como mulher, eu não posso deixar de entender a mãe também. Mas não posso deixar de entender você. Aliás, ninguém pode. Embora eu não concorde exatamente com... Com essa maneira de agir. Eu sei. Não é uma coisa bonita de se fazer. De certo modo, nós estamos ludibriando a lei. Mas eu tenho que admitir. Eu tenho que ser justa e admitir que se eu estivesse no seu lugar, eu não sei o que faria. Se eu perco essa chance agora, Medina, estou perdendo um projeto de vida. Entende? Entendo. Eu morro de medo que essa menina desista dessa ideia. Oh, Ed. Eu nunca imaginei lançar mão de recursos como esse, vender um casamento. A senhora sabe. São coisas que as pessoas fazem que parecem tão distantes das nossas possibilidades. De repente, foi a porta que se abriu pra mim. E se essa porta se fechar? Então quem vai pagar os 10 mil dólares vai ser você. Exato. Você deve precisar do dinheiro que tem guardado, não é? Você nem sabe o quanto. Então. Eu estou lhe dando a oportunidade de ficar com o dinheiro todo pra você. A pessoa que eu arrumei pra esse negócio pedia inteira confiança. Tem residência fixa em Miami. Ótimas referências. Não vai trazer nenhuma surpresa pra você. E o Ed, ele sabe que você está me propondo isso? Nem vai saber. Só se você contar. Se você contar, eu desminto. Ninguém gosta de ver uma outra mulher se casando com seu noivo, não é? Ami, eu tenho que admitir que eu compreendo você. Então. Qual é a sua resposta? Eu não vou gastar nada. Não tenho nada a perder. Eu topo. Claro que tinha que aceitar. Se ele não for de confiança, quem perde é ela. O único risco que eu corro é de ficar com o meu dinheiro todo, né? Você nem sabe o quanto eu estou precisando desse dinheiro. Eu, a minha família também. Essa meia ciumenta, hein? Mas disso eu não posso nem falar, né, Ju? O homem não ia gostar nada, nada, se o Tião se casasse com uma outra pessoa. Mesmo que fosse assim um casamento só um negócio, né? E o que é que você vai falar pro Ed? Que desistiu ou o quê? É isso que me deixa mais preocupada. Eu tenho que inventar alguma coisa pra ele sem contar que ela me propôs isso. Virada pra lua, hein, garota? O que que foi? Eu não me conformo de ter perdido o Tião, Ju. Não me conformo. Tava tudo tão certo entre a gente. Você que achava isso? Não, achava não. Nosso encontro aqui em Miami foi tudo maravilhoso, sabe? Eu tive a certeza de que ele é o homem da minha vida. E eu sei que ele teve a certeza que eu sou a mulher da vida dele também. Você sonha demais. Acorda! Se fosse isso tudo mesmo, ele não estaria lá namorando a tua garota, né? Ele tá vivendo a vida dele. Se você for esperta, que viva a sua. Você é muito prática, né? Sou mesmo. Amor é muito bom, mas eu primeiro. Mas o que eu posso fazer se eu gosto dele, Ju? Mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez comigo, eu amo o Tião. Não tem jeito.